Oi, eu pedi não servidos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Dance Off, junto com a Bananinha. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui para jogar o Dance Off, claro, que é um jogo que é tipo Fashion Famous, só que a gente tem que fazer uma meio que apresentação, né, Banana? Pois é, meu Deus. Então, se você gosta de Dance Off, já deixa o seu like e passa no canal da Banana. Então, bora lá! Tá, começou, gente, qual é o tema, Banana? Bad Boy! Menino triste? Garoto triste? Nossa. É, mas eu acho... Aperta em mim. Tá. Eu achei em mim. Ai, socorro. Eu achei em mim. Eu não consigo... Ah, tá, coisei. E, gente, a gente vai fazer em dupla. É, eu não sei se é Bad Boy no estilo Bad Boy ou Break... Ou se é Bad Boy, Garoto Triste. E agora? Agora a gente compra música em Google. Não, eu já sei. Tipo, tu faz um e eu faço outro. Tá, eu vou fazer o Garoto Triste. Não, eu vou fazer o Garoto Triste. Tá, então eu faço o Garoto Mais Legal. Tá, a gente vai ter que se vestir de menino? Eu vou! Eu vou ser um menino fortão ainda, que é bem bancadão. Ai, tá carregando as roupas. Tá, o Menino Triste. Uma roupa preta. Eu acho que eu não deve ser Menino Triste, mas... Nossa, a gente é burra até aqui. Já não chega... Ai, meu Deus, que medo. Não, e o pior é que eu tava jogando esse jogo com algumas inscritas e elas falaram que o tema era, tipo, técnico de futebol. E eu, beleza? Eu fiz toda a técnica lá e depois falaram meio assim, ah, não, gente, me confundi, eram animais. Ai, eu não sei, eu sou um menino muito magro. Eu sou um menino muito magro. Agora as meninas são gordas? Não, é que, tipo, eu não tô fortinho. Forte? Ai, me lembra aquela música assim, né? Ai, vamos... Como é comer, lanchar, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e... Meu Deus. E crescer. Ah, mas dá de mudar, né? Dá de ficar fortinho. Sim, tá lindona. Nossa, obrigado. Ai, gente. Nossa, tá só as cabeças aqui, socorro. O que me ajuda. Nossa, o carinha tá me copiando. O próprio carinha, assim, olha. Ó, vou falar uma frase que a minha professora de língua portuguesa falou. Se as pessoas vão te copiar, enquanto elas estão te copiando, você está lá fazendo elas caem com inveja. Nossa. A minha professora de língua portuguesa é a minha psicóloga. Nossa, deve estar muito errado. Deixa eu ver os outros aqui. Que isso? Que isso? Cadê tu, que eu tô aqui na loja de... Eu acho que é menino mau, não é triste. É mau. Mas o que que é bad? É mau, agora que eu lembrei do curso de inglês. É mau, menino mau. Ah! Então dá tempo de arrumar. É só mudar a cara. Eu sou um menino mau, eu vou matar vocês. Nossa. Vou pegar você na saída, banana. Mas a gente nem mora na mesma cidade, mulher. Vou pegar você na saída. Eu sou muito tipo, olá, eu sou um loob. Vamos brincar? Nossa. Deixa eu colocar aqui uns... Eu vou colocar a luz rosinha, né, monas? Pra ficar bem fofinha. Não, eu não quero nada fofo. Eu quero algo do mal. Nossa. Coloquei a luz então vermelha e preta. Colocar um fone de... Não, não. Meu Deus, o que que tu fez com você? Ah, eu vou colocar então esse mesmo corpinho que tu. E esse chifre aqui. Eu acho que eu vou mudar de roupa, botar uma coisa mais mal. Coloca a luz da preta, vamos covilhar esse casinho. Não. Ai, tu é tão bonitinha. Não, cara, uma corpinha. Luís. Não tem regata nisso aqui, não? Tu também tá aparecendo... Você também tem chifre? Nossa, eu vou chifrar todo mundo. Não, mas, falando sério, tu também tem chifre? Não sei. Tá, porque só não tem chifre. Meu Deus. Ah, eu vou ficar assim mesmo, tô linda. Eu vou colocar a mesma roupinha que tu. Vou colocar essa aqui. Nossa, roqueiro, roqueiro. Aê, tamo linda. Meu Deus. Pena que eu não vou poder ouvir a música, né? Mas, ok. Vamos lá, gente. Eu vou escutar. Me fala qual é, porque eu não sei... Porque eu não quero levar direitos autorais aqui, não. Não, o pior que eu coloquei, sabe? Eu coloquei muitas músicas, assim, tipo, Morricona, nas lives, tipo, não aconteceu nada. Nossa, inveja. Tá, o carinha vai ficar parado ali? Não, mas aí aparece que tá... Ô, louco. Tá malvado ele? Demon. 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 Ó, que legal. Tá, só falta dançar. Ó, Tati, eu vou explicar como vai funcionar. Enquanto eu e estou andando pro balanço, tu vai andar pra escada e a gente vai fazer os passinhos. Daí, quando o balanço for perto da escada, eu dou um pulão e ficou na escada, eu vou dar um pulão dispersadamente e vai pro balanço. E depois a gente não reprou, a gente pula pro chão e fica dançando no chão. Meu Deus do céu, eu não entendi nada. Ah, meu Deus do céu. Eu só sei que eu vou pra escada. Que escada? Ah, aquela que fica no cantinho? É. Tá. Chicos, guys. Guys. Tardinho, nem sabe a nota que eu dei pra ele. Nossa, eu dei três. Ahn. Ahn, o que foi isso? A morte do Robótus? Eu dei dois. Nossa. Uai, tá parecendo um demônio. Vai querer o quê? Quando eu vim ti? Nossa, ele não parou de dançar. Parou. Uau, not bad. Bad boy. Nada mal? Nossa. Vai, Purple. A Ariana Grande me mandou uma infelicitação. Olha. Olha. Eu amo essa música. Ela tá parecendo uma menina mal. Sou uma bad boy. É. Bonita. Uau. Ela tá tipo parecendo uma menina mal, né? Tá legal. Não. A carinha dela não. Ela tá parecendo fofa. Só a roupa mesmo. É, mas a roupa... É a roupa. É a roupa. Ela tá fofa. É, ela tá fofa. Se eu tivesse colocado uma carinha assim um pouco mais moda, eu ficava legal. Se ela tivesse colocado a minha carinha, ia ficar top. É, eu dava quatro estrelas. Bad boy, bonita. Olha. É ué. É ué. Aquele meme. Tá, tá dançando ali. E deve estar tocando uma música super arrasante aqui, né? Ela tá tocando aquela... Banana cantora 2018, gente. Contratem. Votem em mim. Contratem. É que assim, olha. Welcome to now. É, welcome to my house. Caraca. Nossa. Tô muito feliz. Welcome to my house. Ah, não, não. Ariana Grande agora. Vamos ver. Daí, vai lá. É a música da Selena Gomez, tá ligada? Nossa. Não, não, é não. É a música... Ela tá mal. Eu gostei. Ela gostei. Não, não. 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 É, Deliver. Condzila, contrata que essa aí tem um grande potencial. Condzila, você não sabe o que você tá perdendo, meu amor. Depois que eu... Depois que eu vou lá... Não, gente. Vamos no canal da Banana ver as paródias dela. É tipo, dá de fazer alto mesmo. O breve vai ter paródia com a Natasha, gente. É. Se der certo. O dia que a Natasha resolver... Resolver gravar comigo. Meu Deus, olha ali que arraso dela. Eu queria ter essa plataforma aí. Eu tenho. Nossa. A Natasha falou, vamos gravar a Dance Off? Daí eu falei, vamos. Eu sou rica, tá bom dela? Nossa. Nossa, nossa mesmo, né? Tipo, tudo bom? É porque eu me vicio muito fácil em jogo. É, eu vicio aí nesse aqui um pouco. Um pouco. Cara, esse é muito melhor que Passion Friends, mano. Gente, se vocês querem mais vídeos, não se esquece de comentar aqui, hein. Uau. A Rocky with a Brick. É nóis agora? Tomara que seja. Tô ansiosa. Deixa eu ver a música. Não é nóis. Ah! Ah, eu consigo mudar a música. Eu vou colocar a folheiragem. Pode ser, porque é nóis. Tá. Mas isso não é uma música mal. Tá, mas... Tipo, é mal, só que dança o funk. Tudo bom? As escritas tão me enxergando. Nossa. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo nesse chat. Deixa eu dar nota aqui. É que tá tocando essa música aqui. Quando o grave faz... Quando ela... Tá, chega de cantar aqui, que senão vai dar uma vergonha ali nesse vídeo. Olha que legal essa dança. Um é esse. Mata a barata. E também nas 17. Banana funqueira, gente. Tudinha já... Olha, ele fazia um espacate. Ele fez um espacate. Eu não sei se as pessoas vão entender esse vídeo. Também não, mas... É um vídeo. É um vídeo. Meu Deus, aqui na minha cidade tá tão quente. Mas tão quente. Tá, tá muito quente. Tá quente. É nóis agora, tô sentindo. Tá quente. Eu tô sentindo que é nóis, banana. Ai, Jesus, que desce. Aê, é nóis. Vamos. Eu não sei se a música tá indo. Ah, eu vou pra escada? Ah, é verdade. É, tu vai pra escada. Que bosta, Natasha. Descemos tudo a coreografia. Ih, eu tô linda aqui. Nossa. Que barba é essa? É que eu sou um homensão da polinda. E agora? E agora? Pra onde a gente vai? Vamos descer, vem. Eu não sei o que eu sou. Eu caí no palco. Eu morri. Ai, que eu sei. Eu morri. Ai, meu Deus. Tu caiu no palco? Como assim? Onde é que tu vai? Que isso? Ai, olha eu. Olha eu. Que dia que eu. Eu não tenho muitas danças. Que triste. Eu tenho de novo. Eu caí. Ah, não. Eu tô aqui em cima. Meu Deus, eu não sei subir escada, mano. Pior a apresentação. Meu Deus, que vergonha linda. Mas olha eu. Que linda. Nossa. Eles estão focando só em você. Não gostei. Nossa, olha. Nós somos muito do mal, né? Ah, madame. Ai, meu Deus. Deixa eu ir pra minha escada em paz, mulher. Nossa, melhor foi tu caindo do palco. Meu Deus. Como é que tu conseguiu cair do palco, mulher? Eu não sei. Tá, aqui tem uma menininha. Deixa eu ver a cara dela. Ah, tá boazinha. Vou dar dois pra ajudar. Acho que muita gente não entendeu o tema, né? Ou não deu tempo? É. E aí fez qualquer coisa, assim. Cara, eu não entendo porque a música das outras pessoas vão e a minha que eu quero colocar nunca vai, mano. Eu gastei 2.500 pra nada. Banana dando rage após cair do palco. Banana pis. Você foi lá pular pros seus fãs? É, mas é que eu sou muito carinhosa com eles. Ah, tá. Nossa. Mas é verdade. Mas é verdade. Sou sergão berreteiro. Não, o nome do meu bebê, o senhor de inglês é Guilherme Derrete. Nossa, eu tô aqui contando todos os babados nesse vídeo. Nossa. Daí, aqui na minha cidade é muito quente, então nunca venho morar em Jaregoa do Sul, porque, pelo amor de Deus. Credo. E daí tá. E daí a gente faz piada meio assim, olha. Nós sentimos calor. Guilherme Derrete. Nossa, que errado. Vamos ver, acabou ou falta mais alguém? Acho que acabou. Ai, meu Deus. Ai, tem mais um. Então, gente, eu vou pausar aqui e vamos esperar quem ganhou. E, gente, vamos ver aqui quem ganhou. Quem ganhou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós ficamos em terceiro. Ficou em primeira a Purple, o Marshmallow. A nossa querida Musa Ariana Grande. E em terceiro, nós ficamos em terceiro. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece. Esquece? Esquece de deixar o like. Like! E se inscreva no canal da Banana, que vai estar aí na descrição. Então é isso, um beijo. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Um salve pra Ariana Grande, koala anti-gamer, JanCoff. Eu estou esquecendo de falar isso. Um salve pra Ariana Grande. Menina Gamer 9, Honor H, Purple Marshmallow Sorvete 98. É isso e fui. Tchau! Que isso?